Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui eu tô com o Luffy, fala Luffy! E fala aí galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Authentic Games, do Marco, aqui uma rosa pra vocês. Obrigado Luffy, e com o Rafa, fala Rafa! E aí galera, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Authentic Games. Uh! E pessoal, os dois aqui tão comigo aqui de novo, porque eles vão me ajudar nesse bug aqui, que eu vou tá mostrando pra vocês. E galera, se liga, tô no Game Mod 0, e o que esse bug aqui faz? Ele duplica os Powerade... Ah! Rafa, me ajuda aí, porque meu inglês não é bom. Powerade Hails! Isso aí! Que é isso, cara, muito bom! É, meu inglês é muito pro, mano, que é isso? É, multiplica os trilhos elétricos, galera, se liga aqui, vou dar uma demonstração pra vocês, podem ver no meu inventário, não tem nada, o Rafa e o Luffy não vão me mandar nada, podem ter certeza que é um bug, ó, vou ativar a máquina. Se liga, tô só com um trilho, vou colocar aqui, opa, já tô com dois, coloca mais um, três! Opa! Uou, vai aumentando, galera, de pouquinho em pouquinho, tem hora que cai aqui embaixo. Feça da uva! Feça da uva, mano! Galera, perde vida caindo aqui, viu? Só Roya o Marco perdendo vida. Tomem cuidado, galera! Bom, é muito fácil de fazer, vocês aí que gostam de fazer montanha-russa e tem preguiça de ficar, sei lá, procurando os minérios pra fazer os trilhos, galera, tá aí um bug muito simples e muito fácil, vou ensinar agora como se faz e bem legal, porque rapidinho vocês vão fazer vários trilhos sem ter que ficar fazendo esforço, só ficar colocando aqui, vai lá embaixo, pega, toma um daninho de leve, recupera. E, pessoal, vão lá, vou ir pro GameMod 0 pra mostrar pra vocês que é muito simples, GameMod 1, quer dizer, e, galera, é muito fácil, dá pra fazer no Survival, porque os materiais são bem simples, ó, deixa eu jogar esses trilhos fora, vou pegar só um, vocês vão precisar de dois trilhos, certo? É, vendo aqui na redstone, pego um pistão com slime, uma tocha, uma redstone, uma alavanca e um bloco qualquer, eu vou pegar, ahn, vai madeira, vai. Bloco qualquer, galera, não precisa ser madeira, qualquer bloco que vocês tiverem tá aí. Seguinte, o que vocês vão fazer? É, vocês vão colocar o pistão, galera, mas essa é a parte aqui que o bug, vocês têm que prestar atenção, porque eu vou até dar um zoom ali no vídeo pra vocês verem. É, vocês vão, vão colocar o pistão, só que tá vendo ali no F3, é, tem aqueles números ali, o F, galera, vocês têm que colocar o pistão no F1. Eu vou dar um zoom pra mostrar pra vocês aonde. Então, o F1 seria aqui, ó, tem que colocar o pistão no F1, desse lado, se vocês colocarem em qualquer outro lado, não vai. O F1 aqui na minha frente, eu coloco o pistão pra cá, certo? É, vou dar um zoom aí pra mostrar pra vocês mais ou menos. E, pessoal, beleza, passou, só, sai, tirou, colocou o F1. E agora vem a parte do bug muito simples, coloca duas tochas de redstone aqui, certo? Põe um bloco aqui, um bloco qualquer, uma alavanca aqui em cima. É, vem aqui, põe um bloco aqui, solta um lado aqui, põe outro pistão grudento aqui, uma redstone aqui, uma redstone aqui, e coloca um bloco aqui. Vocês vão ver que a paradinha vai ativar, certo? Vocês vão quebrar, vocês podem desligar pra fazer isso. Vocês quebram um aqui, coloca um bloco, o trilho, tem que ter dois, galera, porque pra começar a duplicar tem que ter mais um, certo? Tão entendendo aí, Rafa e Luffy? Lógico, mano. Esse Mark é muito explicador. Ele é muito instrutor, cara. Então, beleza, vamos lá, ativa a máquina. Pronto, nosso trilho já tá ali. Agora, galera, coloca o outro trilho aqui e só correr pro abraço. Olha ali, já tô com três. Vou ficar colocando aqui, galera, eu tô no Game Mod 1, mas é... É peça da uva agora, é só peça da uva. E, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ir pro Game Mod 0 pra mostrar pra vocês novamente que funciona. Game Mod 0. Opa. Barra Game Mod 0. Uuuu. Aí, galera, opa. Tô colocando aqui, olha, os trilhos, olha ali. Tô colocando vários, mas vocês tão vendo que tá aumentando os meus, ó. Eu tô com 40, vou começar a colocar, ó. Tá diminuindo, só que agora eu tô com... Ai, deixa eu pegar eles aqui. 53, galera. Perdeu a ponta, perdeu a ponta. É, são muitos. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça daquele like favorito. E, pessoal, dê uma passada lá no canal do Luffy e do Rafa. Eles fazem vídeos bem legais. E, bom, é isso, Luffy. Quer falar alguma coisa, mano? Ah, cara, primeiramente, eu gostaria de agradecer de novo pela participação no vídeo. E gostaria de pedir pra galera aí que curtiu o vídeo, dar um like favorito aí pra ajudar na divulgação do vídeo. E é isso, então. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, beleza? E, Rafa, quer falar alguma coisa também, mano? Exatamente o que o Luffy disse. Valeu, galera. E, ó, deu trabalho pro Marf procurar esse item desse bug aí. Vocês viram o trabalhão que deu, então merece um like, um favorito aí pra divulgar esse bug aí. Muito like a boss. Então é isso, galera. Rosas pra vocês, rosas pra vocês. Valeu, galera. Uma rosa aí que o Luffy tá me dando pra vocês. E, pessoal, então é isso. Bug muito simples mesmo. É... E bem prático, galera. Começar a duplicar, é... Tríplos. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.